E aí galera, beleza? Quem fala é o Romário e galera, eu tô aqui no canal pra trazer mais vídeo aqui pra vocês E bom galera, no vídeo de hoje eu vou tá trazendo pra vocês a minha CFG, beleza guys? Eu já tô até montando ela aqui de algumas formas, entendeu? Cores, parâmetros, que tipo assim, pode ser que vai ficar legal, tá ligado? Tipo, já deixei muitas coisas aqui do meu jeito, por exemplo, o V.O.Model, eu gosto de deixar o V.O.Model, é, underlines, offside x Não no 1, eu coloco 0, né? V.O.Model, FOV, eu coloco 62 mais ou menos Algumas coisas assim, eu vou ajustar e vou disponibilizar pra vocês ela pra download, beleza guys? Então acompanha o vídeo aí, se vocês não é inscrito no canal, se inscreva, beleza? Faz parte dos sorteios diários aí que tá tendo no canal, pra quê? Pra justamente ganhar skins de uma forma gratuita, beleza guys? Bom galera, antes de iniciar esse vídeo, eu queria avisar pra vocês que como eu falei pra vocês, todos os dias tá tendo sorteio aqui no canal E mano, saiu essa nova SG da nova coleção da caixa lá, e eu decidi fazer o sorteio dela pra vocês, beleza galera? O float tá maravilhoso, tudo perfeito, beleza? Se você quiser participar desse sorteio, é basicamente deixar o like aí no vídeo, no início do vídeo, beleza? Se inscrever no canal, comentar um número de 1 a 100, beleza galera? Se esse vídeo bater 100 likes em 24 horas, eu vou sortear o número de 1 a 100, e o número sorteado será o que vai receber essa SSG maravilhosa, beleza? Então acompanha até o final aí, e bom proveito do vídeo. Galera, antes de iniciar esse vídeo, eu também queria passar a cal pra vocês, se vocês querem ganhar skins no CSGO, vai lá, utiliza o cupom DNX, tudo maiúsculo, DNXCSGO, lá no CSGO Polygon, beleza galera? Porque lá você pode ganhar até mil moedas, fazer algumas apostas, e tá retirando skins totalmente de graça, beleza galera? Confia na cal, porque lá é top, viu guys? Lá vale a pena demais, você tipo, não precisa depositar nada pra retirar. B, 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 B. Entra já. Deixa eu ir lá pra B, tô indo B. Cê capa aí? Tem um meio aí. Olha, o cara passou fora aqui de jabra aí. Nossa. Aí não, padre. Liu? Ah, já tinha um aqui, velho Valeu, valeu O cara lá amassou também, hein Nossa, pegou três carinhas Quero caber na rádio Boa Peguei meio Boa Nice demais Tem jogo, hein Tem jogo brasileiro Esse round aí tem jogo Mano, smokeou L Será que passou B? Essa é pra ver Comunica aí, né, galerinha Deu tudo Boa, boa, né Boa Tem mais, hein Boa Também mesmo Pega um meio Um meio Boa, porra Tem um meio, não é Não tem outro meio O último tá meio, galera Pegar a arma Olha Tem que ter outra carinha Tem que ter um mercado Que isso, esse cara aqui é brabíssimo, velho Meu Deus, nerd demais Nerd demais É pouco, velho Cê é louco, guys O cara aqui pegou Puxou a braba, velho Caralho Caralho Tem que ter um cheiro, né Game Deixa entrar Que aí a gente resolve Tá rápido, né Tô vendo aqui Smocar o janelão, hein Tô sem visão do meio Tô ali no palácio Cuidado aí, velho Não tem palácio Fechou Tem meio Tem rápido Entrou a guerra? Não, só atirei, né Smocar o liga Tô cego Tô cego Tô cego Tô cego Tô minuto Caverna Tem palácio, hein? Tem rato Cuidado liga Cuidado liga É, voltou rápido Bomba rápido Deu vários tira a cara do rato, deixa eu entrar então ele é? é o que é isso? o tapete o tapete será que tá mais também? beleza, deixa eu entrar o tapete nossa, eu peguei dois num spray, velho nem queria, nem queria pegar e peguei que delícia maravilhoso, maravilhoso, galera que isso, que delicioso pô, as balas sim, velho então ele é? é vocês não curtem, não? eu vou com o outro pra pegar ele, né? o cara agora deu uma scout, mano que vagabundo o cara cavou um buraco e foi, filho maravilhoso, maravilhoso olha esse desert, olha esse jogo tá uma delícia, tira que esse jogo adora, dá um brau, 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 brau então ele é? é vambora, rapaziada vamos pegar esse globalzeiro aí, mano já deixa o like, rapaziada comenta, beleza? vou dar caga aí, peraí beleza, eu esmoco depois, viu? esmoco a palácia, velho rapa boa tem rato aí, azul? não vi nada ainda molotovado, rato nossa, velho menos 70, rato tem um cara aqui, cabecinha, viu? joguei uma pra atrasar vai passar ele, rato tem um caverna, pelo menos tô lagando, pessoal tem um caverna os caras estão plantando lá, velho mais um caverna, caverna, caverna ah, desgramado é sanduíche, sanduíche ah, 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 ah Eu vou jogar Kisama agora, véi. Sem brincade, véi. Vou começar a jogar Kisama com ela, véi. Ah, foi muito bom, véi. Não, sério mesmo, mano. Sem carrozão, véi. Que isso? Que bagulho bom da porra, véi. Ela sempre foi boa, na real, véi. Pra quem sabe, jogar com ela, então ela é tipo... Nossa, a graça é tu cheira. Ela tá pra cá, véi. Throwing fire. Grenade. Au! Throwing smoke. Au! Throwing fire. Então ele é? É. Nossa, se eu pegasse mais minha cilinda, hein. Rato. O cara ficou parado na minha mira recarregando, véi. Cês viram? Dá um volte aí no vídeo aí pra vocês verem. O cara ficou parado na minha mira recarregando. Caraca, véi. Falasse. Uh. Caverna 1. Falasse. Tensou caverna. Vai, vai, vai. Caverna 1. Ah, não, mas o palácio. Ah, não. Ah, não. O que? Deus. Boa. Não dá tempo de eu pegar o maquil, viado. Não dá tempo de eu pegar o maquil, viado. Não, o nick do cara é neveguismo. Pegal, pegal. Nevegismo. Nevegismo. What the fuck, véi? Dropping rope atrás de ti. Ah, nem. Ah, pega, 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 pega. Ah, quem? Não sei. Tanto faz. Pegue o pé. Tão suave. Thank you. Let's go, guys. Qual é que é o negócio que faz? Vai, vai, vai. Malota V. H. Ok, palácio. Os caras estão realmente tiltados, mano. Ah, vai usar palácio. Ajuda aqui, gente. Peguei um. Ah, eu estava tentando recuar, véi. É A, guys. Mas é tudo algo, palácio. Tudo palácio. Boa, caverna tem ainda. Teto. Tudo isso, porra. Sanduíche peguei, hein? C4. C4 aqui, guys. Tá meio, tá meio, tá meio. Tá meio, meio. Meio, meio. Tá porra. Calma, calma, calma. Paciência. C4 é sua, sir. C4 é sua. Mas é, oi. Eu não entendi a piada do outro ali, não. Por quê? C4 é nossa. Django, Django L, viu? O que que tem de errado nisso? Tá no Django, tá no Django. Guys, vocês viram trocando, abre junto, tá, véi? Abre comigo, verde. 3, 2, 1. Tá roxando, você tem certeza. Boa. Nice. É isso aí, cara. Dá um raspãozão mesmo. Eu gravo aqui também. Entrou, entrou. Tem B. Tem B, vai ser B. Vou contigo, verde. Tem mais? Tem mais, tem mais. Vou ajudar B lá, eu acho. Vou bangar uma lá. Não precisa ver, não precisa ver. Banguei, banguei. Opa. Tá, agora. Não deu certo, não. Ele tava recuado. Eu tava recuado. Ah, tá. Tá ligado. Vai dar cara? Como é que é? Tá difícil. Ai, Tetris. Tem Tetris. Tomou no pé. Peguei passando cabecinha. Mais um. Peguei um. Boa. Peguei passando caixão de fogo. Não tem mais ninguém. Liga. Falasse, último. Liga. Liga. Quem abriu o chocolate? É liga, eu acho, véi. Liga, eu falei. Eu sabia, esse rato do inferno. Tá aí, ó. Jungle, jungle, guys. Jungle, jungle. Agora tá ligado. Cabecinha, cabecinha. Amassa esse cara, véi. Sem medo dele. Troca a bala. Ai. Vai, galera. Tomou ganho no pé aí, ó. Vai no pista, vai no pista. Vai no pista. Vai no pista. O custou o sanduíche. Caiu do seu lado. Pra gente. Calma, calma. Ele tá com vantagem demais sobre você. Pistolão, pistolão, galera. Pistola, guys. Pistola. Bom, bom. Não dá não. Boa. Boa. Só atrás. Nice. Fiz elope. Ah, parei, hein, doido. Oitenta e oito. Tá pra estirar ele, né, roxo. Oitenta e oito, né? Ele tá no teto sanduíche. Tá, véi. Não. Boa, véi. Vai dar sem kit, véi. Vai dar, vai dar. Dá, 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 dá. Não deu. Dá, dá, dá. Muito bom. Eu acho que é bom assim, véi. Dá pete. Rato, spá. Rato. Caiu o rato. Tem outro. Tem quatro pro rato, time. Olha meio pra mim, olha meio pra mim. Meio pra mim. Ah, a gente tinha passado. Ah, dá de perdão. Era pra toa, né, meio, pô? Tô de neguete. Ah, não. Não é possível, não. Tomou varado. Oh, menos oitenta aí. Tomou de fui. No L, no L. Tem dois meios. Dois meios, véi. Geral tá meios, véi. Mano, perde o domínio da C4. Tem, tem um na Nuba. Nuba, Nuba. Boa. Peguei Nuba. Boa, dona. Ah, ainda aí, doido. Eu acho que você tem nove. Nove? Tem nove, cara. Não, velho. Será que eu tiro nove do cara? Não precisa nem comer. Paradinho. Ih, deu uma travada aí, meu amigo. Ó. Smog cara. Vou fazer, vou fazer smog CT. Tem areia, tá? Tem areia. Ah, não. Ah, não. Eu fui mesmo com os deles. Ah, eu fui mesmo com o cara. Então ele é? É. Janga, Janga, Janga. Aí, ele acha que ele vai ganhar do cara do Negev. Não é beguismo? Com a Negev ainda? Tá me errado aí, ó. Portei do CT, eu liga. Liga, 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 liga. Liga, viado. Liga, merda. Segue essa arma. Não, não. Taca a H&E nele. A H&E, a H&E no pé, véi. Vai morrer. Boa. Manda aí, manda aí, manda aí. Só os loucos sabem. Manda aí, anda essa boi. Que louco, véi. Tô. Tô aqui também pra te matar. Tô aqui também pra te matar. Rato? É, rato. Doideira do caralho. Que que aconteceu com esse jogo, véi? Tomou, tomou o Red aí, tá na janela. Tomou o Red. Tá na janela, a janela última de NGF. Menos 50. Brabíssimo, papito. Esse mapa eu não consegui fazer tempo aqui. Por quê? Ih, rapaz, ligou, hein? Basicamente, o cara tá jogando o Fino do Fino, véi. Olha aqui pra você ver. O meu time tá jogando, né? Você é louco, véi. Vou jogar uma cabeça aqui, ó. O Fino do Fino. Sal grosso pra lá, sal grosso pra cá e boa. Triveladinho. Bantadinho. CT, CT, CT. CT, 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 CT. Oh, cê é mal, hein? C4, galera. Boa Gigi, my friend Vamos ver qual que é a patente aqui, véi Ó, eu fiquei suave, mano Esse tá calentado Esse tá calentado Eu falei na esbanja Ah, mano Essa porra O que é isso, véi Ó o verde global carregando Vai montar, rapaziada O que eu tô fazendo aqui O xerife lá O que eu tô fazendo aqui Eu achei que ele tava com alguém, véi Ele tá solo Ah, não é possível umas coisas dessas não, guys Mano, então é com essa maravilha De partida que eu vou deixando por aqui Espero que vocês tenham gostado Não se inscrevam, deixem o like Se inscrevam no canal Vou ficando por aqui Um grande abraço Valeu Falou